E aí pessoal, é possível fazer churrasco em casa com a família, é só trocar os itens, procurar uma maneira mais saudável de fazer esse encontro dominical, esse encontro no final da semana entre amigos e familiares, é possível, você faz algumas renúncias, faz algumas novas inclusões e você curte o que todo mundo faz, só que sem precisar se intoxicar de tanta porcaria, vai ter que aprender a abrir mão daquele pãozinho de alho exagerado. Olha que a rainha está fazendo, os degustos estão todos aqui, abobrinha, berinjela, milho orgânico, cenoura. Cadê lá, mostra lá a rainha que você estava fazendo, a rainha está pincelando óleo de coco nos vegetais aqui na grelha. Ha ha, churrasquinho saudável. Põe a tua carne, os legumes são alcalinos, uma aguinha com limão é alcalina, azeite nos legumes. Também é uma maneira de equilibrar o seu prato, quando você estiver em uma outra situação, o azeite, a água com limão, a couve, o aspargos, os brócolis, mamão, melancia, limão, grapefruit, são extremamente alcalinos. Aí você come a tua carne, equilibra o teu prato, busca da saúde, caminho do meio. Agora quer fazer churrasco? Pega um montão de pão de alho congelado, industrializado, cheio de tudo que é lixo inflamatório, num plástico, põe no micro-rompo. Pega farinha, farofa pronta, linguiça processada. É churrasco, mas não é saudável não, né? Nesse meu churrasco, se você estiver no desejo, você pode até colocar uns queijos aí pra grelhar, porque não, pedaço de queijo, uma dieta mais de proteína, não é mesmo? Churrascaria, como é que eu faço quando eu vou numa churrascaria? Pega tudo que for verde escuro daquela mesa de salada, especialmente aspargos, brócolis, folhas e um pouco de tomate que tanto gosto, e tiro todas aquelas guarnições da mesa, arroz birubiro, arroz não sei o que. Mando tirar urgente a polenta frita, porque se eu puser uma na boca, provavelmente eu vou me render a ela, então é o primeiro que eu mando tirar, pois eu adoro. Como há décadas. E não deixo absolutamente mais nada. Aguinha com limão, churrasco, legumes vegetais, você sai socialmente com todo mundo, come tudo e não precisa ficar dando bandeira, que tá de dieta, e aqueles amigos penteiros te pentelhando, aqueles familiares que já desistiram, te enchendo, dizendo que você não precisa fazer nada. Você consegue conviver socialmente com tudo. Entendeu? Churrasco faz parte da vida, especialmente, da maior instituição social, que é a família. Força pra vocês aqui. Isso aqui é um pedacinho que nós curtimos. Rainha de biquíni fazendo churrasco, fala sério, é um privilégio. Vamos falar da dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Não há nenhuma dieta que tenha sido mais estudada, e mais premiada, e definitivamente considerada. Uma dieta saudável, que promove a saúde, e cura doenças. Mas, há muitos de vocês, alguns de vocês, e alguns poucos, e outros. Ingerida nessa dieta, nada tem a ver com a quantidade de carboidratos, excessivamente ingerida, por nós, brasileiros, pela dieta americana, pela nossa dieta ocidental. Por essa dieta ocidental, exageradamente embasada, nos últimos 40 anos, e quando fugimos da gordura saturada, embasada em produtos ricos, carboidratos, farináceos, todos com as patães, sem açúcar, ok? Mas farináceos, farinha, trigo, trigo, pão, biscoito, bolaco. A dieta do mediterrâneo é equilibrada. Mas qual é o ponto importante que faz da dieta mediterrânea uma das melhores dietas do mundo? Como é a paleo, a low-carb, o intermitente, como viver um estilo de vida também vegetariano. Qual é o elo em comum que todas essas dietas têm que fazem delas tão importantes, consagradas e defendidas por uns, por tantos? E, bom, sempre que é um ataque, o que é consagrado, está buscando espaço. É que nenhuma dessas dietas envolve produtos industrializados. Nenhuma dessas dietas tem prescrição de alguém para comer um Nesfit, ou um biscoitinho baldeiro, como tanta nutricionista. Me desculpa, minha filha, mas se você ainda prescreve queijinho processado, bisnaguinha e biscoitinho Nesfit integral, ou bisnaguinha integral, recebe. Bom, é por isso que você defende tanto glúten, né, glutona? Você não sabe nem o que vai prescrever. Tá brava? Vai pro fim da fila, vai, vai, vai. O assunto nem é contigo, mas nunca vou perdoar a chance de beliscar vocês, glutões. Nenhuma dessas dietas tem produtos industrializados. Todas essas dietas promovem, estimulam que se faça a ingesta de alimentos de verdade, comida de verdade. Então, quanto menos aditivos industrializados na sua vida, quanto menos embalagens na sua dispensa, no seu armário, quanto mais comida fresca e de verdade na sua mesa, essa é a única dieta que presta e que serve. E não é a mais cara, como muitos glutões teimosos resistem, porque tem um querendo fazer trocas de produtos. Quer trocar o leite por outro sem lactose? Eu não tô falando pra trocar por nada, eu tô falando pra parar. Assim como um montão de outros produtos industrializados, sem glúten, sem lactose, caríssimos. Pra quê? Reducamente. Aprende a comer. Aprende a comer comida. Aprende a recetar e desenvolver o paladar novamente. Comida de verdade. O que enriquece demais. O macarrão, esse prato, sem valor nutricional nenhum, desculpa, italianada, mas macarrão comemos. É um montão de massa estiradinha, que só fica gostoso. Você encher de queijo, de azeite, de pesto, de molho e tomate, é uma maçaroca de péssima digestão. Essa é a verdade. Enquanto que de outras farinhas, são muito melhores hoje. Eu tô aqui pedindo desculpa aos puristas aí da massa, que acham que ela só pode ser de trigo. Sinto muito. Já foi seu tempo. Se você comeu o bom trigo, parabéns, porque hoje não presta. Enfim, fazer uso desse tipo de carboidrato, não comer pães, evitar os pães, evitar essas massas de farinha branca, de farinha do trigo, e colocar essas outras farinhas na sua dieta do Mediterrâneo. Porque, na verdade, a minha sugestão é que vocês promovam mais gordura, mantenham as proteínas de qualidade, poucas frutas, vegetais, legumes e muito baixo carboidrato. Pra que esse tupi de carboidrato? A não ser alguns ectomorfos em busca de crescimento muscular e volume massa. E que estejam fazendo hipertrofia na musculação. Evidentemente. Porque não de nada adianta, não é mesmo? Então, essa é a minha sugestão, quem for querer seguir uma dieta do Mediterrâneo, faça essa adaptação, viva feliz, viva saudável, mas o resumo da ópera é esse, comida de verdade, ponto. E por falar em dieta mediterrânea, o nosso jantar maravilhoso, ontem com dois casais de amigos, Ilana e Renatinho Calil, e Renata e Caio Ribeiro, foi num restaurante cuja chefe de cozinha navega seus pratos aí na dieta mediterrânea, e algo um pouco asiático, porque alguns pratos gostam muito de pimenta. Comida boa, gostei, maracutaia, olha eu fazendo, bom, quando eu não me procuro pra isso, eu faço espontaneamente porque é bom, tá lá. Adorei o jantar, provavelmente por conta da companhia. Boa Caio, tô te devendo o jantar, obrigado meu querido Renato e Caio, muita gentileza, o jantar agradável com amigos, um convite espetacular, muito obrigado. E aí saímos, Rainha e eu, depois fomos a uma festa de despedir, um amigo vai mudar com a família toda pra França, vai morar lá, vai demorar pra voltar, tínhamos que ir nos despedir e virou uma festinha, e a Rainha e eu nos perdemos, e aí fizemos o que faz parte da nossa rotina, que é permitir vez ou outra uma oportunidade de essa rotina quebrar e se perder totalmente, e foi o que aconteceu hoje, nós voltamos aqui em tarde, são os insalvos, tá tudo aqui, porque para um cara como eu que ama a rotina, eu aprendi com a Rainha que pro casal quebrar a rotina faz bem demais, valeu, agora vamos no churrascão, no funcional. Mas na minha visão, a melhor dieta de verdade é algo dentro disso absolutamente que é, a dieta mediterrânea, com menor quantidade possível de alimentos à base de farinha, de qualquer que seja, essa é a minha visão. O mínimo possível, só uma farinha muito boa, de baixíssimo nível de ser, comido com vegetais sempre próximos, com talos de brócolis e aspargos, ou feitos com eles mesmos, gorduras boas, essa é a melhor alimentação para o ser humano, na minha visão como homem, como médico, como experimentador de tudo que já houve em ciência, em saúde, e nutrição nos últimos 30 anos, com certeza eu estive a acompanhar, acompanhei e experimentei absolutamente quase tudo. Já fui vítima do light diet, acreditando ali que ingerindo aqueles produtos eu estava sendo saudável. Primeiro, aprenda a ler rótulos e depois evite os rótulos. No meu blog tem temas sobre rótulos, como ler, tem todas as farinhas, tem as diferenças dos açúcares. Aqueles que querem e sabem usar açúcar sabiamente, prefiram os de coco. O índice glicêmico do açúcar de coco é um terço do mascavo e um quinto do refinado. Enfim, o mel é uma ótima opção, o mel orgânico, mas ele é de alto índice glicêmico e ponto. Então, mel pode, é saudável, mas comer pouco, pouco, um pouquinho só de vez em quando. Como qualquer ser humano comeria, se ele não fosse vendido no supermercado. Com que facilidade você adquiriria o mel na sua vida? Com que coragem, com que frequência você subiria e pegaria uma colmeia, prepararia mel para você? Você acha que mel foi feito para estar na tua boca o dia inteiro? Não, meu amigo, é preciso experimentar. Isso é um elixir, é um prazer a mais na vida, de vez em quando, com uma só banana e canela. Porque ninguém teria acesso, se não fosse a indústria, pegar o mel e colocar na tua mão. E coloca na embalagem orgânica, com qualquer folhinha verde para você ficar... Uh, é saudável, posso comer bastante. Não estou falando mal do mel, não, hein? Estou falando de tudo que se engana aí pelas indústrias alimentícias e pelas opções aí também da indústria de alimentos mais funcionais e saudáveis. Todo mundo querendo pegar você. Compre comida fresca, se possível orgânica. Mipe bem, lave. Prepare seus alimentos em casa, coma comida saudável. Faça seus filhos participarem desse processo. Se possível levá-los à feira, levar a uma feira, a um sacolão, a algum lugar onde eles possam ver as hortaliças, as frutas, os legumes, as verduras, em grande quantidade, o cheiro. Porque é um lugar prazeroso, não é? Eu sempre achei, sempre achei divertido aquele montão de gente, gritando, falando, todas as etnias, todos os tipos. É uma interior, é incrível, eu sempre adorei feio. E acho que pode ser uma opção pra você, junto com o seu filho, envolvê-lo, envolvê-lo nesse assunto. Aquilo que você viu ali no verão é aquilo que está na sua mesa, cortado, decortado. Se possível, ter uma hortinha na sua casa, tipo essa, ó. Aqui tem tudo, manjericão, alecrim, capim, cidreira, um montão de coisa, a Luana participa. Seu filho participa de tudo isso, vai pra cozinha, a hora que ele tiver idade pra isso, participa um pouco mais. A hora que ele vê o verdinho naquele prato, ele não fica com de mimiminha. Ai, que que é isso, esse verdinho. Você que nunca mostrou, que nem ele, nem sabe o que é isso, vai querer explicar pra ele o que é cebolinha? Já era, né? Já era, tarde demais. Vai brigar com ele na mesa, aí... Se ele for mimado, vai gritar, chorar. E se você for, Flavio Curtinho, que você vai aceitar e vai dar qualquer pacote de biscoito industrializado. Aí ele vai chupar um montão de açúcar, vai ficar excitado. Vai estar curtindo o baratão, que a mamãe deu a droga pra ele, né? E aí ele fica calado, calmo, e a senhora também fica mais calma. Desculpa, ficou brava, desculpa. Você que é nova seguidora ainda não sabe, mas eu dou, é assim mesmo, é assim que eu sou. Tô aqui pra falar, não tô aqui pra ficar buscando um montão de gente que gosta de mim, que me acha mal barato, simpático. Tô ali com a rainha fazer meu churrasco, eu tô aqui dividindo meu tempo com você, não vou perder tempo não, vou direto ao ponto. Não vicie seus filhos em produtos industrializados. E você sabe muito bem quando eu digo pra ele, quando você faz isso pra conseguir obter calma, paz, parar de chorar, gritaria em casa. Você começou mal a educação alimentar, se vira, planeja, planeja, faz seu planejamento, volte e insista na mudança desse comportamento do seu filho, pra que ele possa desenvolver seus paladares, pra que ele não possa crescer e se tornar um adulto de paladar infantil. Porque o adulto com paladar infantil é aquela criança que não foi estimulada o seu paladar durante sua infância. Uma criança tem que ser estimulada de 20 até 30 vezes o menos. Então, as novas seguidoras que estão aqui me acompanhando, a ideia de vocês entrarem no desafio não é uma briga, ou uma bronca, ou uma guerra, ou uma contra. Eles são, sim, saudáveis para todos. Só que não. Pode até ser suportados por alguns. Mas há muita, uma grande parte da sociedade, muito com a grande quantidade de gestão de produtos industrializados que a sociedade vem fazendo, por facilidade, comodismo, pressa, por qualquer desculpa que seja, mas principalmente. Pela hipnose que a matriz faz sobre todos nós. Não é mesmo? Você olha a TV, você olha pro lado, seu amigo, todo mundo come e faz igual. Por que não, então? Não é mesmo? Mente coletiva. Mente coletiva. Pensamento coletivo. Coordenado pela matriz. Desperte. Tire a sua venda. Não acredite no que dizem pra você. Nem acredite no que eu também tô dizendo. Não quero ninguém aqui me seguindo como se fosse um montão de ovelha. Não sou pastor. Vai pesquisar. Eu só tô de... Tô te provocando. Vai pesquisar. Eu tô querendo tirar você dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que adoece você e seus filhos. Com rinites, com alergias, com prostração, cansado. Com gordura engordando. Até a magrinha que nunca engordou tá com puxete. Dificuldade de emagrecer. Entupido de pílulas. Indústria... 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 Indústria alimentícia, indústria farmacêutica. Governo, mídias, seus personagens, grandes atores. Todos. Todos. Quer fazer lanchinho? Ah, lanchinho vale a pena. Não vale. Faz os lanchinhos em casa. Não tem que levar bolinho Ana Maria pra lanchoné, pra lanchinha da criança. Faz cupcake. Faz bolo funcional. Faz seu filho participar do confeito desse bolo. Corta um pedacinho, coloca. Ele leva com cacau, com alfarroba, com óleo de coco, com outras farinhas. Sem farinha branca, cheia de adição de glúten. Sem açúcar refinado. Sem margarina. Sem leite. Com tantas outras opções. Com leite de coco. Um bolo com farinha de coco que você... Que usou um leite de coco desse mesmo coco, inclusive. Em casa, você tira o seu leite de coco. Depois bate esse coco, processa, faz o farelo. Faz a massa. Coloca um óleo de coco, ovos. Quer mais do que isso? Põe uma coberturinha lá de chocolate pro seu filho ficar feliz. Faz ele participar com uma seringuinha. Uns cupcakes, que nem a Luana fazia. Dava uma injeçãozinha. Cobria de chocolate. Ficava toda feliz. Eu deixava ela colocar uns... Como é que chama? Aqueles granulados. Pronto, ela pegava uns granuladinhos. Parecia um cupcake gordo. Porcaria como outro qualquer. Só que não. Socialmente ela comendo bolinho. Não precisa ficar sofrendo bullying da escola. Nem dos professores. Nem das crianças. E não precisa também estar chupando palitinho de cenoura com tahine, né? Nem com romus quando criança. Luana leva pedacinhos de batata doce com canela. Tem dia que ela leva ovos cozidos. Tem dia que ela leva cupcakes. Ou esses bolos mais funcionais gordos. Sempre tem uma fruta. Sempre é água de coco. Ela leva na garrafinha dela. E em cima disso ela tem um cardápiozinho dela. Em cima disso ela tem um cardápiozinho dela. Que varia na semana. Mas são esses alimentos funcionais. Ela vive muito bem. E o seu filho também. Só que você vai ter que sair dessa zona de conforto. Você mexer um pouco. Vai ter que fazer um pouco de pesquisa. Vai ter que buscar receita. E qual o problema? Essa é a melhor parte da história. É você envolvendo a sua família e todos envolvidos em busca desse conhecimento que é a saúde, que é a alimentação. Amigos, o que que há de verdade? O que que tem de mais direto? O que que você mais diretamente faz na sua vida que envolve diretamente a sua saúde? O comer. É o seu ato que mais está diretamente ligado à sua saúde. Além de dormir. É o comer. É aquilo que você ingere e coloca pra dentro da sua boca. Todo o seu organismo. Todos os dias. É você que escolhe isso. Ninguém põe na tua boca forçado. Então tenha noção da importância de quanto um alimento inflamatório ou um alimento saudável pode ou não promover saúde ou doença na sua vida. Ter consciência desses alimentos. Conhecer, pesquisar, estudar, evoluir pra sua família. Evidentemente, esse despertar começa com a mãe, que é quem eu sempre tento tocar o coração das mulheres, das minhas estrelas. Que a partir do momento que percebe, entende, quer levar isso pras famílias. E aí todo mundo envolvido, pesquisando e comendo e mudando esse padrão alimentar. É esse despertar que eu convido vocês a fazerem. E é pra isso que eu sugiro que vocês façam um desafio. Pra se conhecerem, conhecer o seu corpo, sua saúde, sua disposição. Com a ausência de muitos desses produtos na sua vida por 30 dias. E aí então tomar uma decisão de como reger e administrar a sua vida daí por diante. Agora eu vou jogar. A rainha preparou um churrascão. Tá lindo, deve estar ali na minha mesa, me esperando. Nos falamos já já. Esse papo continua. Tô gostando. Tá mais. Franguinhos, legumes grelhadinhos. De boa. Se quem quiser, Pietro vai querer um espaguetinho lá de amaranto com espinafre. Se quiser misturar. Bom, acabei não resistindo também. Me cede ao desejo. Porque um punhadinho de massa de baixíssimo desglicêmico num domingão não vai fazer mal a ninguém.